Boa tarde galera, ainda falando que é o Gat, hoje temos o confronto entre a PZN de The Fenix, hoje o nosso host oficial, que era o Unfield, vai jogar, por isso que eu estava fazendo a transmissão, sou eu, juntamente com o Symbol, o Medonho e o Alphanerd, então peço desculpa qual é a coisa, e vamos dar início aqui, o Alphanerd vai apresentar os times para vocês, bom jogo, tá bom? Pode falar, tá com você. Boa tarde galera, e aí galera, boa tarde, Alphanerd aqui, vou apresentar os times aqui para vocês, começar pelo time da GT Fenix, tá vindo aí com Unfield, KLE 621, Coringão, GTX Terror, Shot in Black, Taxi, ICKX e Freikpara, e o time da BZN, tem como os players, Kaos, Seller, Spongebob, Encantar e QQ, Modele, Azepiro, é, tem um pouquinho que travou aqui, desculpa, Bebê Mito e Pepe Cruel, é isso aí galera. O que você espera desse confronto, Alphan, você acha que algum time está levando vantagem? Olha cara, sinceramente vai ser um jogão, cara, porque os dois times estão treinando bastante, eu sempre vejo os dois no Prats ou no PVP 2 treinando, tática, posições, essas coisas, acho que vai ser um jogo duro, cara, não tenho nenhum preferido não, vamos ver né. Simbol, suas palavras. Boa tarde pessoal, boa tarde aí os espectadores aí que estão assistindo, então, sobre essa partida, vai ser uma partida muito interessante, até porque a gente já sabe que o estilo de jogo da GT Phoenix é um jogo mais ruchado, né, é muito, é bem rápido, o Kaos, ele, no time aí já da BZN, o Kaos ele tem me surpreendido bastante, porque ele está jogando com um scope, mas um scope meio que rusher, né, ele vai para cima mesmo, dependendo dos momentos ele entra no bomb site, né, já tentando tomar um bomb site junto com os rifles, então vai ser um jogo muito pegado, é, a BZN está com um estilo de jogo totalmente diferente do que a gente costumava ver antes, então eu acho que vai ser um jogo bem disputado aí, vai ser, espero que até mesmo aí eles possam trazer, mostrar um show, né, para a gente aí. Bedonho, quer falar alguma coisa? Boa tarde pessoal, primeiramente cara, eu acho que a BZN leva uma certa vantagem pelo mapa, porque nas últimas scripts que a gente jogou com eles, eles têm defendido muito forte esse mapa, então como eles estão defendendo, eu vejo uma certa vantagem para o time deles. Eu acho que o destaque seria de cada time, o Seller para o lado da BZN e Coringão para o lado da GT Phoenix. Bom galera, o mapa vai ser o Fox Hunt, como todos os times já disputaram nesse segundo dia do torneio, é, aqui a GT Phoenix vai começar atacando, você acha que nesse mapa é melhor atacar ou defender? Qual a opinião de vocês? Olha cara, aqui a Alphanerde, eu acho que quem defende nesse mapa tem uma ligeira vantagem, porque ele tem muitas áreas curtas assim, entendeu? Você pode às vezes pegar um player do outro time desprevenido, e no ataque você tem que vim dando muitas caras, é muito, eu acho que quem defende tem uma leve, uma ligeira vantagem. Bom, realmente a defesa, a estrutura de defesa é praticamente, dos times geralmente, quase que a mesma. Então, defendendo, realmente você tem uma certa vantagem, né? A estrutura no mapa, você consegue ser mais consistente na defesa do que no ataque, até mesmo porque no ataque é muito difícil, por exemplo, é arriscado tomar aquela casa ali, se você não tem uma estrutura legal pra pegar, você acaba perdendo players no começo do round, isso já prejudica muito o time. Mas assim, realmente eu concordo aí com a Alphanerde de que a BZN, nesse início de partida, eles têm vantagem aí, tem tudo pra até conseguir uma diferença nos rounds aí, justamente porque você tá jogando na defesa. Ok, então os times já estão se posicionando aqui na sala, só aguardando todo mundo da Rery pra podermos começar. Bom, vou deixar na narração que agora, a partir agora com o Symbol, com a Alphanerde, com o Mux, né? É com vocês, galera. É isso aí, vamos lá. O pessoal já tava comentando aí, eu acho que vai levar vantagem o time da BZN, por isso tá defendendo, eu acho que o grande destaque da partida vai ser os snipers, cara, porque o mapa de defesa, o sniper faz muita diferença pro time. Sim, é verdade. Até mesmo a gente viu ontem, que na partida de ontem da Virtue, né, que a mudança de Scope foi essencial, até mesmo um ataque pra Virtue. Foi o que fizeram eles ganharem alguns rounds no ataque, né, que é difícil. A mudança de Scope do Nocheat, né, mudou pro Hell, o Hell conseguiu fazer umas pescas bem importantes pro time dele, e até mesmo conseguiram bastantes rounds aí. Mas vamos ver, o Coringão, ele tá jogando muito bem, ele tá numa fase ótima, então, atualmente, ele é um dos melhores Scopes que tem, na minha opinião, e eu tenho certeza que os dois, tanto o Caos como ele aí nessa partida, vão ser destaques mesmo. É isso aí. Lembrando que o time que começa atacando, né, galera, se o sniper fizer um bom trabalho, já, logo de começo de round, conseguir pescar um ou dois, já praticamente é round de ganho. Porque no ataque, o time que perde, o time que tá defendendo, ou perder dois players, um player logo de início de round, é bem desconcertante isso. Acaba atrapalhando muito na tática, no posicionamento. Com certeza. Conhecendo o estilo de jogo da GT Fenix, eu acho que eles vão rushar o Bomb 1, com o Coringão fazendo um flank, pra tentar tomar o início do jogo e vencer o primeiro round. O que vocês acham? Bom, eu não... Assim, eu não tenho tanta certeza, eu acho que eles... A GT Fenix, mesmo com o estilo de jogo deles, eles... Eu acho que... Não vão ser, acho que, tão abusados, assim, no... Se arriscar tanto. Tá, que é, se arriscar tanto. Certo que eles conhecem... É... Os dois times tem... Trocam o tiro muito bem, né? Exatamente. Eu acho que esse vai ser um jogo mais de shift, então ninguém vai tentar um rush, com medo de perder players logo no começo da partida. E olha que interessante, a posição da meta design, logo no primeiro round, defendendo, eles já fizeram um rush ali, meio naquela 1, pra ver qual é que a área, e voltaram. Olha, todo mundo voltando. Dois, praticamente, vazia. Funho! O Tilde já peço com a Sephiroth, vejo uma certa vantagem da BGN, primeiro round. Tem a GT, com a BGN, estamos na 1, né? Bem como... o Linger ali. Caos quebrado pra 2, quebrado terceiro. E aí, 2x1 agora, vantagem pra BGN. Como não, tem a BGN, com o Linger ali, com a BGN. E aí, é bem como... é bem como... o... o... o Interdício, né? a GT, que você chegou de jogo, rushou, rushou de forma... bem rápido ali, o Bomb 1. Bem rápido esse round aí, até agora. mas eles foram infeliz ali, porque o... é... o Caos até ele... ele foi rápido, quando ele viu que o... tinha alguém na casa, ele já olhou diretamente pra escada, foi onde ele pegou... o Anfield aí, e conseguiu... segurar um pouco do rush aí. Exatamente. o Caos que conseguiu pescar dois, começo do round. Agora é a tentativa do Coringaul, de fazer o clutch. Será? Se ele conseguir achar o primeiro player, eu acho que ele consegue o clutch. O Celery e os points estão bem mortados ali na casinha, ó. O inimigo eliminado. Operação do Fé. Volta para a BGN. Seus esforços estão comandados. E agora o destaque da partida pode ser do Perseller. A gente pega. Bom, bom, o Nate Scott já pescou o primeiro. E agora a IGT está tentando dominar a mansão ali, ó. Pela o Cellery ali avançado. O Galer tentou dar uma marotada ali, mas... Estava morrendo. Conseguiu segurar o rush. Prejudicou um pouco o time que perde um dos jogadores na 1. O Spawner agora tentamos em BH deles, ó. Repara que já está na base deles. Agora era uma boa hora para eles explodir a 1, até porque eles já mataram 2, né? E eles viram que alguém tomou a nade lá, porque ficou piscando no mapa. E vai o Spawner avançando lá no Flamengo. O momento é ruim agora para o time da BZN. Dois jogadores a menos. O time todo da GT Fenix bem postado. E a IGT agora está indo pelas costas, hein? Vai dar de cara com o Field, ó. Ganha o C4. Ganha o C4, exatamente. Agora está voltando. Terror pega o C4, invade a casa de Chaves. Começa a puxar para 1. E aí, o Spawner avançando ali, diminuindo a vantagem, né? Da GT Fenix. Exato. E GT Fenix com esse round fez diferente, né? Feito mais calmo, não fez tão apressado. E aí, o Azephyroth é melhor do shot. O Azephyroth é melhor do shot. Pegou o tempo a avançar. Ó, Azephyroth é melhor também. Boa! Boa! E aí, voamos o áudio da Bezen. Bezen com uma... ligeira vantagem, né? Sobre a GQ. Acho que a GT Fenix perdeu aquela oportunidade de explodir o site. É... Levaram... ...2 ali. E sabiam que outro estava ali, tipo... ...pelo hit spot. É, exatamente. E deveriam ter explodido o site. Fica no espelho! E ficaram inspirando. É isso aí. e a gt fênix segue insistindo em atacar na um três caras ele não tem três players eu vejo como vantagem o time da bzm quanto eles conseguirem defender bem a um vejo como vantagem e agora tá fazendo uma excelente partida de na época jogando bem sim esse é um mapa que onde os snipers têm muito destaque time que consegue defender bem ou atacar bem usando o sniper sempre que leva vantagem nesse mapa ele não tá além de não tá conseguindo e realizar as festas né é tá difícil para ele fazer o clutch que sempre sobra dois jogadores ou três tá muito difícil aí para a gente ter fênix aí como se o coringão não conseguir fazer as festas aí vai ficar muito difícil eu acredito que enquanto o time da gt fênix tentar ruxar um dos bons o coringão não vai conseguir realizar a pesca acho que dificulta um pouco a partir de mais para jogar ruxando nesse mapa normalmente a gente vê o coringão fazendo fregs positivos sempre dois ou mais de freg nessa partida não não estamos conseguindo ver o coringão se destacar e agora já tenta avançar no mundo hoje essa é uma boa hora para o bom jogador tentar flancar a time da gt que tá trancado na escada da 2 e agora é o coringão fazendo o backup agora é o coringão e o coringão está aqui da partida Cadê ali o Azepiroth, estão jogando muito bem. Estão jogando muito bem, realmente. Agora o Azepiroth tentou avançar. Ótimo o root do time da GPT, que agora não deu. Agora fica o X1, acho que é ótima vantagem que a GPT conseguiu abrir agora. Tem um Azepiroth cercado ali na mansão. Vamos ver o que ele faz agora. Desenvolvimento! Acabou! 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 Os exercícios são comandantes. Fire no fundo! Como eu falei, embora a GT Fanex tenha esse estilo de jogo, que é um jogo mais rápido, geralmente eles rusham bastante, né, porque trocam tiro muito bem, eles estão muito precavidos no mapa, né, eles estão esperando mesmo a pesca do Curingão, que realmente eles não conseguem. Ah, o Curingão ainda não conseguiu mostrar o excelente sniper que ele é. O time da GT bem dividido, nem em cada lugar do mapa. Os caras já tem vários, é uma ali, é uma. 4% de bomba. Troca os kills ali entre o caos e o Johnfield. Ele canta perto do Johnfield. Isso aí, 1x1 agora, Curingão responde. Da de cara, ai deu. Eu vou pegar o Curingão. Errou! Vamo! O que que tá acontecendo com o Curingão, ai? Vamo! 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 É, hoje tá... Tá sendo infeliz aí o Curingão. Eu reparei isso no começo da partida, na hora que o caos avançou na escada da 1 e ele errou 2 tiros no caos. O caos tava de lado. É... Será que o fato de ser um campeonato tá pesando no caos? Com certeza, eu acho que... Mas a GT Phoenix já se recuperou um pouco, já está jogando melhor, tá conseguindo manter os players. Não tá tão afobado. Já tem fênix ali, já está se preparando para pegar o Bomb Site 2. Já tem fênix ali se preparando para pegar o Bomb Site 2. Tem batalha, tem batalha. Tem batalha, tem batalha. 2KQ do Cephyro. Aos também não está, né? É, tem que achar lá ele tá. Meio quadro. Mas ele vai aguentar o C4. Coringão pode tomar nas costas agora. Olha que ele já viu a C4. Boa! Boa! Termino do Caos tá jogando muito bem. Termino do Caos tá jogando muito bem. Termino do Caos agora, 6x1 pra BZN. É isso aí, né? Vamos ver agora. Agora BZN ataca. Uma ótima vantagem aí. Próximo jogo. Eu acredito que pela partida do Caos e do Cephyro e pelo Coringão não estar jogando bem hoje e o... e o terror, acho que vai dar BZN. É o que tudo indica, né? É diferente. A menos que o Coringão volte com tudo agora e ele consiga uma virada histórica, é BZN hoje, gurizada. Bom, é aquela, né? Como a gente já até havia previsto mesmo que a BZN tinha vantagem pelo fato de o mapa ser um mapa defensivo até. É... É... Eu acho que, assim, a vantagem foi muito grande. E além da vantagem ser muito grande, o Coringão, que é um dos principais, né? Ali na line da GTP, que é a peça mais importante, não tá conseguindo realizar nenhuma pesca. É... Tá difícil pra ele. E... Além de tá difícil, o time não tá tendo nenhuma criatividade pra... pra poder tomar o site. Porque mesmo o Coringão tendo essa dificuldade, eles não tão criando nada... É... Positivo pro time, entendeu? Eu falo no sentido positivo, de que... Não tem nada criativo pra poder pegar um bomb site. E eles... Tão se prejudicando. Cada vez mais. Exatamente. Eu concordo com o Symbol. Eles têm tentado só full rush, ou num bombe ou no outro. Não têm tentado separar o time, ou tentar um flan. E com isso tá se tornando um jogo muito previsível pra BZN. Tá tendo uma vantagem com a Sephiroth jogando muito bem. E o Khaos tendo uma superioridade sobre o Coringão. Então, acho que hoje o jogo fica pra BZN. E o Célia também fez uma ótima partida ali no primeiro round. Fez um triple kill excelente. Verdade. Célia que até o segundo round estava 4 barra 0. Exato. Bom, vamos ver agora se a... GTPN consegue aí... Até mesmo empatar, né? Pelo fato de ser defensivo o mapa. Vamos ver se o Coringão agora consegue... É... Realizar as pescas, né? Melhor. Consegue trazer uma vantagem pro time dele, né? Eu acredito que o time da BZN agora vai tentar ruxar o bombe 2. Pra não bater de frente com o Coringão marcando a 1. E vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que tanto o Terror quanto o Coringão hoje não estão numa boa partida. Até o quarto round o Terror tava 0.5 barra 4. O que dificulta pro time da GT Fenix. Porque o Terror geralmente pesca bastante. Não engana. O Terror joga... Joga razoavelmente bem, cara. Game 4, cara. Já típico pra GT Fenix. Não conseguindo impor o jogo deles. Eu não digo que vai ser... Mesmo a BZN com essa vantagem... Caos ele estando melhor que o Coringão na partida... Veio que não vai ser... Tão fácil ganhar ainda. Até porque... A GT Fenix... A questão de defesa... Eles... Conseguem se estruturar muito bem no mapa. E... Eles fazem o padrão. E as vezes o padrão... O padrão nesse mapa dá muito certo. Né. Eles num... Creio que eles não vão fazer que nem a BZN. Né. Ser mais abusado. Chegar a pegar... Defender avançado. Acho que eles vão manter... Vão ficar bem defensivos mesmo. Pra... Não acabar perdendo players aí no começo da partida. E prejudicar a equipe. Verdade. Pelo menos... Como não? Não. Não. É... Bom... Enquanto não volta... Enquanto a Caos está relogando já... Já me mandaram avisando... É... A próxima partida será às 4 horas. RISC vs Raptors. É... É... A RISC também vem de uma derrota. Então... Acho que vai ser um grande jogo. Às 4 horas viu pessoal? Uiro. Parece que já está tudo pronto aqui para começar o segundo round. O Carl está pedindo para esperar ali. E é isso aí, vamos lá. Vamos lá, o Simult é dito, cara. Eu acho que se a GT Fenix vencer os dois primeiros rounds, eles podem acabar até revertendo o jogo. Vai tudo depender de como eles vão conseguir jogar, se o Curingeo vai se recuperar dentro da partida. É uma partida que ainda não está ganha, vai ser muito interessante ainda. Se a BZN ganhar um primeiro round logo de cara, vai complicar demais o time dos EPC. Verdade, e daí tanto acaba com a confiança do outro time, quanto deixa o placar muito complicado. É, exatamente. É, o time da TZN agora todo ali naquela casinha ali da 1. O time Black rushando o sul. Eles vão tentar o push na 1. Como eu falei, o time da GT Fenix está bem defensivo. O Curingeo já tenta avançar, tenta pescar o primeiro. O Curingeo já tenta avançar, tenta avançar, tenta avançar, e tentar avançar. O Curingeo já tenta avançar, tenta avançar, tenta avançar, tenta avançar, tenta avançar. Vai ficar com a TZN agora. É bom que a BZN, como a GT Fenix vai... E ele é o primeiro tiro no Curingão. vai continuar defendendo é vai ficar defendendo aí muito recuado a benzene vai ter a vantagem de ter o controle de mapa né para ganhar essa casa fácil e vai poder pensar eles estão dando a gt fênix está dando tempo para eles pensavam que fazer isso é bom já pesca o terror lindo headshot o seler tentava o flank foi pego pelo shot in black o cantor vai tentar agora fazer o flank pela 2 agora eu tô donado o tempo começa a apertar vão tentar virar jogo para 2 e aí ó a operação é ótima jogada é o acerperote se destacando aí troca tiro muito bem ele já havia sido destaque na partida passada da briga com os poucos e essa forma já é uma excelente arma tem um rock muito alto o cara de perto né muito na hora do alcance é uma arma muito muito ap não faz uma o voto de oitenta o bzm tentando fazer um ataque surpresa virando pela base no shift para justamente não fazer barulho no mapa né agora tudo vai depender do coringão e do shot in black tentar fazer esse clutch para não perder a partida e 4 x2 agora para o pzm na vantagem dos players ficou bem complicado o coringão já se posiciona dentro do 2 o time da gt fenix percebeu a virada de jogo eu não esperava uma vitória fácil assim pra bzn Eu achei também que o jogo seria mais disputado. E aí, galera. Pois é, galera. Terminamos mais uma transmissão agora. 50 mil espectadores, agradeço a todo mundo que está assistindo. Uma vitória aí da BZN, 7 a 8 a 1. Pois é, às 4 horas retornamos com Rist e Raptors. Eu agradeço ao Symbol, ao Medonho, ao Afanerj por ajudar na transmissão. Muito obrigado mesmo, tá bom? Valeu, galera, às 4 horas, vamos de volta. Valeu. Valeu.